Bom, agora o que seria do texto sem uma situação de comunicação, sem o contexto? Meu amigo, eu aconselho você que quer dar os primeiros passos para se tornar um bom analista de textos, se tornar um bom leitor, interagir com os variados tipos de texto. Lá na prova do Enem, você vai encontrar vários textos em todas as áreas, todas as provas. Dê uma olhada numa informação que muitas vezes é desprezada pelo leitor. Dê uma olhada na referência bibliográfica. Sabe o que é isso? Não. Referência bibliográfica. Aquele fragmentozinho que vem embaixo do texto, que mostra de onde o texto foi tirado. Veja aquilo. Aquilo vai orientar você sobre muita coisa. Porque se foi um texto retirado de um jornal, de uma revista, você já tem uma noção de que pode ser um texto que vai tratar, tratar a mensagem de uma maneira mais objetiva. Que vai de alguma maneira privilegiar a informação. Se for um texto extraído de uma obra literária, você já tem uma outra abordagem de linguagem. Você já tem uma outra motivação. Pode ser um texto na intenção de emocionar. Um texto na intenção de comover. A referência bibliográfica é muito importante. Existem alguns elementos que são fundamentais na comunicação humana. Emissor, receptor e tudo isso circulado por um contexto. Então vamos de novo. Elementos fundamentais da comunicação. São vários. Mas os principais. Emissor, receptor e tudo isso circulado por um contexto. Certa vez, eu estava assistindo a um desses programas educativos da TV brasileira, Barra Pesada, e estava comendo um macarrão, que se assemelhava às tripas no asfalto. E eu ali, percebendo o que estava acontecendo, ouvi uma coisa muito interessante na voz de um policial. Nada contra policiais. Pelo amor de Deus. Foi nessa situação. Pois bem. A repórter perguntou o que havia acontecido. E o policial. Nós empreendemos uma perseguição ao meliante quando o mesmo adentrou a residência de sua progenitora. Eu fiquei boquiaberto. Macarrão escorreu aqui. Eu falei, como é que pode? Está errado, professor? Está errado? A questão não é erro. Vamos tirar essa palavra da nossa vida? Vamos? Erro. Vai fazer a prova do Enem? Talvez seja uma palavra muito complicada em se tratando de análise de texto. Erro. Vamos pensar assim, ó. Tira erro. Sai erro. Tira erro. E troca por adequado e inadequado. O que é adequado para determinadas situações? O que é inadequado para outras situações? Tudo bem isso? Muito bem. Vamos avaliar emissor, receptor e contexto na fala do policial. Emissor, policial. Quem são os receptores da mensagem? Quem assistia ao Barra Pesada? Quer queira, quer não. Isso é outra discussão. É um programa de grande audiência, não? Muito bem. Então, o povo está assistindo. E o camarada diz. Nós empreendemos uma perseguição ao meliante quando o mesmo adentrou a residência de sua progenitora. E o camarada que está assistindo vai pensar. O que diabo é progenitora, pelo amor de Deus? Ele vai pensar assim, mas o camarada roubou ou não roubou? Foi preso ou não foi? Essa progenitora está participando do grupo? Quem é essa progenitora? Quer dizer, preste atenção, emissor, policial, receptor, o povo, situação de comunicação, programa popular de grande audiência. A linguagem empregada pelo policial foi adequada? Não. Por que o policial se preocupou em falar bonito, mas não se preocupou em ser compreendido? Ele não levou em consideração algo fundamental de qualquer ato de comunicação. Ele não levou em consideração o seu público, a sua audiência, quem iria receber a mensagem. Ele se preocupou apenas com a mensagem, mas não com o receptor dela. Ah tá, professor, e como é que o policial poderia ter dito? Nós empreendemos uma perseguição homelhante, corremos atrás do ladrão. Quando o mesmo, o mesmo quem? O ladrão adentrou a residência, entrou na casa de sua progenitora, da mãe dele. O que é que o policial poderia ter dito? Nós corremos atrás do ladrão e o ladrão se escondeu na casa da mãe dele. Todo mundo iria entender. Mas, pessoal, isso aí não é uma forma errada de expressão. É uma forma perfeitamente adaptada a essa situação de comunicação. O que é situação de comunicação, professor? O contexto. Contexto que deve ser fundamentalmente avaliado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Estão percebendo? Estão notando? A rapaziada que está aí no topo do castelo. Vocês estão entendendo direitinho, meus amores? Estão felizes? Que felicidade. Muito bem. Pois bem. Então, é desse jeito. Olha. Eu gosto muito de dar um exemplo assim. Vamos imaginar uma placa. Uma placa. Imagine. Uma placa. Realidade virtual. Uma placa. Realidade virtual. Está imaginando aqui a placa? Tudo bem? Eu sei que nós já temos tecnologia 4G. Mas a sua imaginação ainda é melhor. Então, imagine. Olha uma placa. Aqui a placa. Nessa placa, você vai ter a seguinte mensagem. Vende-se essa casa. Vende-se. Está escrito assim, ó. V-E-N-D-I-S-S-I. Essa está escrito. É-C-cidilha-A. E casa está. K-A-Z-A. Está lá. Pum. Qual é a primeira reação? Essa daí. Tirar onda. Fazer gozação. Ou então fazer o auge da depravação. Que é frescar. Que brasileiro tira onda. Tira sarro. Faz gozação. Mas se arese fresca. Tem essa também. Pois bem. Frescou? Fresquei. É natural. Fresquei. Uma vez passada a frescura. O entusiasmo da frescura. Vamos avaliar a situação. Situação. Situação de comunicação. Contexto. Você imagina que uma placa dessas vai estar na frente de uma grande mansão em um bairro nobre? Vai estar na marquise de uma grande imobiliária? Não. Uma placa dessas talvez esteja em uma comunidade pouco favorecida. uma comunidade sem acesso a educação, saúde, segurança de qualidade. Quando você avalia a situação, você percebe qual é o real erro que existe nessa placa. Que não é o erro ortográfico. Mas sim o erro social que gerou esse erro ortográfico. Comunicação, não é ver só o texto. É ver o que está além do texto. O que gera o texto. A motivação do texto. Tudo bem isso? Tudo bem? Toda vez que você pegar qualquer coisa para ler, pense sempre nisso. Quem está veiculando a mensagem? A quem a mensagem se dirige? E qual é a situação de comunicação? Pense sempre nisso. Senão você não vai dar bons passos na interpretação de um texto. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver aqui algumas escolhas. Olha só aquela história da linguagem. A linguagem empregada que depende da situação e dos interlocutores. Temos aí a fala do policial que nós acabamos de mencionar. Eu fico muito besta quando eu ouço, por exemplo, pessoas recriminando a fala regional. Você é tolice, hein? Tolice grande. Tem alguém aí que é de outro estado? Tem alguém aí que é sudestino? Você é do sudeste, amiga? Você não é não do sudeste? Ela falou, sou não. Voltou. Não é do sudeste. Ai, não sou não. A pessoa que a cara iria aqui, né? Então, passou. Tem alguém que é do... Você é do sudeste? Você é de onde? Você é de onde? Você é do interior do Rio? Vem até aqui, vem. Vem cá. Vem, carioca. Vem aqui, pô. Rapidinho. Olha aí, ó. O povo incentivando. Vem cá, minha amiga. Isso. Vem animada. Carioca é bicho animado. Vem animada. Vem assambando. Vem cá, meu amor. Vem aqui, meu amor. Caramba, rapaz. Como é seu nome? Diga. Natália. Diga bem alto. Natália. O nome dela é Natália. Uma salva de palmas pra Natália. Natália, fica aí um pouquinho que eu vou chamar aqui um cearense da gema agora, viu? Quem é cearense, aquele que não sabe comer sem farinha e sem torresmo? Cearense mesmo. Venha cá, meu senhor. Venha. Aquele, se não for cearense, minha filha, eu morro, viu? Venha cá, meu amigo. Esse é cearense na essência. Isso, garoto. Venha cá, venha cá. Vai subir aqui? Sobe aqui, ó. Carioca, sobe aqui, sobe. Natália, suba aqui, por favor. Suba aqui, meu amigo cearense. Suba aqui, por favor. Suba aqui. Isso, garoto. Será que é cearense? Não, né? Eita, tudo bem? Como é seu nome? Batei uma foto agora. Vamos bater uma foto? Cadê a máquina? É Luiz Carlos Matos Mitoso. Pode dizer bem devagar que seu nome parece uma redação. Luiz Carlos Matos Mitoso. É o Luiz Carlos. Vamos tirar uma foto, Luiz Carlos. Muito bem. Saiu bonito, Luiz Carlos? Eu vou fazer uma experiência aqui linguística, Natália. Uma experiência de palavra. Fica aqui, Luiz Carlos. Calma, vai dançar com a Natália. Tenha calma aí. Olha, Natália, eu quero que você diga bem alto a palavra coração. 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 Luiz Carlos, você é daqui de Fortaleza? Coração. Você está vendo? Você notou? Você percebeu ou não? Natália, só mais uma vez. Coração. Coração. Luiz Carlos. Coração. A Natália disse, coração. Luiz Carlos disse, coração. Professor, qual é o certo? O certo é ter alguma coisa batendo no seu peito. Isso é que é o certo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não importa se é coração, se é coração, se é fortaleza, se é fortaleza, se é dia ou se é dia. O importante é que todo dia é dia de ser feliz. Uma salva de pausa para o Luiz Carlos, para a minha amiga Natália, que veio lá do Rio de Janeiro só para essa palhaçada. Muito bem. Olha lá, meu filho. Vocês entenderam essa variação de linguagem? Como é interessante isso, regionalmente falando ou não? E tem abestado, e eu vou usar essa palavra, abestado que recrimina a linguagem de um patativa do açaré, por exemplo. Quem conhece patativa do açaré? Patativa do açaré? Poeta popular. Há quem diga que é analfabeto. Analfabeto é quem diz isso. E outra. Acha que patativa é analfabeto? Pois faz melhor o que eu quero ver. Faz melhor o que eu quero ver. E patativa diz, em um de seus poemas, na voz de patativa. Meu verso é como a semente, Que nasce em riba do são, Não tenho engenho nem arte, As minhas rimas faz parte Das obras da criação. As minhas rimas Em riba do chão Vai recriminar? Vai olhar só o texto? Ou vai observar o contexto? Um poeta popular fala para quem? Fala para o homem do sertão. E para ser compreendido, A linguagem empregada tem que ser a linguagem do homem do sertão. Se você Acha que patativa não podia fazer melhor? Podia. Como fez? Mas ele optava por uma linguagem regional, para quê? Pensando fundamentalmente nos seus receptores. Na sua audiência maior, que seria o homem do sertão. Usando, portanto, a linguagem dele. Como o receptor e a situação de comunicação orienta. Orienta a linguagem. Ponha isso na sua cabeça. Não adianta você chegar para um amigo E dizer, excelentíssimo senhor, meu amigo. Nem vai escrever uma carta à presidenta da república, dizendo Diz aí, Dilmão. Nunca. Entendeu? Então vamos ver aqui mais. Ah, meu amigo. A linguagem também depende demais Do veículo que você está usando para se comunicar, não? Do veículo que você está usando para se comunicar. Lá na prova do Enem, você vai encontrar muitos textos que trabalham Com a linguagem veiculada pelos mecanismos virtuais de comunicação. Olha, existem pessoas Que não sobrevivem sem o celular. Você perde um dedo Mas não perde seu celular. Chega um ladrão Leve minha honra Mas deixe meu Sony Ericsson A gente quer assim E aí Um amor E assim E aí E aí E aí Obrigado.